Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um Ocupante Heart of Iron 4, eu começando aqui no canal e dessa vez vou me redimir e nós vamos formar Aragão, né? Nós vamos ganhar a guerra civil espanhola com Aragão, tá bom? Eu, pelo menos assim, eu espero, eu tenho uma estratégia aqui, eu testei ela, funcionou, vamos ver se gravando vai funcionar também, tá bom? Vem comigo, galera, olha só. Mas de mais nada, galera, eu já vou pedir pra você descer e deixar aquele like, deixar nos comentários pra gente ver com mais episódios, enfim, todas essas coisas aí que vocês sabem e, mais importante, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e se você curte o canal, se você gosta de Controle de Heart of Iron 4, compartilhe isso aqui com aquele amigo seu também que ainda não conhece o canal, mas que provavelmente vai gostar, porque isso vai me ajudar demais e provavelmente seu amigo vai ficar feliz com você, tá bom? Então, vamos lá, galera, vamos começar a nossa jogatinha, então, um single player, vamos dar a new game, selecionar o cenário, selecionar o coins aqui e vamos com a Espanha. Bom, eu cometi vários erros da primeira vez que eu joguei, eu nunca tinha jogado com a Espanha, eu já comentei isso com vocês, não sabia como que ia ser, tá? Essa parte inicial aqui, ela é meio inútil, ela não faz diferença, eu só gosto de reorganizar uns exércitos ali, e nesse início, galera, vamos aqui, colocar produção, vamos colocar construção e vamos colocar você próprio, mais pesquisas, beleza. Aqui nós queremos fazer, o que nós queremos fazer, galera? Nós queremos fazer o máximo de equipamento de infantaria possível, é basicamente isso, o máximo de equipamento de infantaria possível, é isso, é isso, é isso, e aqui nós vamos fazer o máximo de fábricas civis nesse lugar aqui que a gente conseguir, tá bom? Tá ótimo, é isso, como isso aqui a gente vai com o Popular Front, porque é o que eu quero ir, é o que eu queria ir desde o início, e por enquanto é isso. O principal aqui, galera, é ficar de olho no que que tá acontecendo aqui, o Political Power vai ser a coisa mais insanamente importante pra gente, tá bom? Vamos pausar o jogo, deixa acontecer, let's go, estamos prontos pra ir, estamos aqui assustando Portugal, né, falando, e aí, Portugal? Então, Espanha pesada aqui, hein, toma cuidado, vamos fazer o casamento ibérico aí de novo, tá bom? Só que agora é com vocês, enfim, né, só amedrontando Portugal ali, não sei quando que a gente vai ser uma ameaça a Portugal, se é que a gente vai ser uma ameaça a Portugal, Então, por enquanto é tranquilo, eu poderia... Cadê o esquema? É isso aqui, né, que a gente coloca as... Pera, depois a gente faz isso. Preciso de trem depois e tal, mas não com essa, não com esse cara aqui. Popular Front, beleza, e agora, galera, a gente vai começar a descer aqui, ó. Tem duas, né, a gente pode vir aqui pra ganhar 5 de instabilidade base, ou aqui pra ganhar 5 de Army Experience. Mas, hum, instabilidade é melhor, então, let's go com instabilidade, instabilidade it is, daqui a pouco começa o evento aqui da Guerra Civil. E aí que o bicho pega, galera, e aí que o bicho pega, e aí que o bicho come, e aí que a criança chora e a mãe não vê. Beleza, ok? Legal, então, isso aqui é o problema, tá? Isso aqui é o problema. Por que isso aqui é o problema? Isso aqui é o problema de diversas maneiras. Primeira coisa é, a Guerra Civil, se eu não fizer nada, ela acontece em 250 dias. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer atrasar isso aqui o máximo possível. Só que o lado oposto, tá? Aqui, ó, o Possível War, ele vai ficar fazendo coisas aqui também pra acelerar, tá? Ali, ó, 25 dias, é maior, 25 dias da missão e tal. Então, ele tá tentando acelerar e a gente tá tentando atrasar. Basicamente é isso, é assim que funciona, é assim que a gente quer ir, tá bom? Legal. Ah, então, o que a gente quer fazer aqui, galera? Nós vamos ficar clicando nessas coisas aqui, por isso que o Political Power é importante. A primeira coisa é conceder à esquerda, tá vendo? Porque isso aqui vai me dar estabilidade, vai me dar Political Power. Basicamente isso. E quanto mais a gente consegue ceder à esquerda aqui, maior vai ser a força comunista quando acontecer o primeiro embate aqui, né, de força, tá bom? Vocês vão entender, vai ficar mais fácil de entender depois. Porque é basicamente duas forças colidem, né, galera? Que é a força fascista e a força comunista no primeiro embate, né? Na primeira wave de rebeliões ali e tudo mais. Então, se a gente quer que tenha mais territórios, quer mais exército aqui pro lado do comunismo, a gente tem que saber fazer essa concession to the left aqui, né? O máximo possível, de preferência. Aqui a gente pode começar a brigar aqui, ó, com 20 pontos aqui. Cara, vamos começar a brigar. Isso aqui é uma das coisas que a gente tem que clicar. Só que mais importante também é clicar aqui no consenso pra esquerda quase sempre, tá bom? Então, preocupado com isso aqui que aconteceu, bom pra turquinha. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Ele provavelmente vai ficar brigando aqui, ok? Eu não tenho 20 pontos de novo, que é uma porcaria. E aqui já tá passando o tempo. Esse aqui é mais importante que clicar aqui por enquanto, tá, galera? Beleza, ok? 10 pontos de política, uma resta, eu não consigo fazer. Crap, né? Tá bom. A gente vai aumentar uns dias aqui. Agora eu consigo, né? 222 aqui, vamos fazer política, uma resta. Depois a gente clica aqui de novo, que é o único lugar que está nos permitindo clicar por enquanto, certo? Electronic Engineering. Vamos com mais computação aqui. Thank you very much. Enquanto isso, a gente precisa descer na árvore de foco também, tá, galera? Descer na árvore de foco é insanamente importante, tá? Enquanto isso, a gente tá enrolando ali. Union Youth aqui. Youth Union. Quero clicar aqui. Talvez, I don't know. Vamos ver. Vamos ver. Deixa os caras brigando aí. Já meio que ganhou tudo aqui. Vocês podem ver. Ganhou o political power base game ali e tal. Isso aqui ele já ganhou aqui. Talvez nem vale a pena clicar ali não, tá, galera? Nem vale a pena clicar ali não. Então a gente vai gastar 40 pontos e tal. E 40 pontos é insanamente importante pra gente. Conceder pra esquerda de novo. 222 dias, tá vendo, galera? Então é isso aí que a gente tem que ficar de olho, né? Quanto mais a gente clica ali, mais political power a gente faz por dia. Quanto mais political power a gente faz por dia, mais a gente consegue brigar, né? Vamos clicar aqui uma vez. A gente tem esse... Eu preciso muito fazer desse lado aqui, tá? Para que é o lado mais importante pra mim. Ok, ok. Vamos com dúvidas concentradas agora. Thank you very much. Vamos ver aqui. A ideia é essa, tá? Mais 20 pontos aqui. Eu tenho quantos pontos? 40. Dá pra eu clicar? Dá. Vamos clicar 20 pontos aqui. Só que separado não quer dizer nada, mas tudo bem. Vamos clicar lá. Separado não quer dizer nada, mas tudo bem. Vamos clicar lá. O lado de cá é mais importante um pouco. Eu tenho 40 pontos. Eu posso... Fazer o aprisionamento disso aqui, que vai me dar estabilidade básica. Political power is the way. Tá, galera? Vamos colocar mais 20 pontos aqui. Ok? E vamos fazendo isso, tá? Até que ele desista de ficar clicando ali também, né? Ele tá gastando mais political power do que eu pra fazer isso aqui. Apesar de que eu acho que não tem custo pra ele. I don't know. Não sei se isso tá codificado. Ele fez zoeira aqui também. Eu tenho 20 pontos. Tenho. Ele vai tirar aqui. A gente quer garantir esse lado aqui. Eu acho que é melhor. Garantir aqui de novo. Perfeito. Aqui em cima a gente tá com um problema, né? Eu tenho que expandir a Garrison Influence aqui em algum momento. Ok? Tem 17 pontos. Construção. Maravilhoso. Vamos com mais construção, talvez? Mais construção. Não faz mal. Vamos continuar clicando aqui, galera. O segredo tá nos cliques, tá bom? 140 dias ali pra estourar. Ok? Eu posso gastar 20 pontos aqui, mas dois dias somente pra terminar aqui. Então eu não posso na real. Porque eu tenho que fazer mais construction to the left aqui. E daí a gente clica aqui de novo. Tá? E assim que possível a gente clica ali em cima de novo também. Tá bom? Ok? 14. E aí, galera? 14. Come on. Ok? Come on? Ok? Thank you. Eu acho que aqui liberou pra mim. Vou ficar de olho porque esse lugar aqui é o principal lugar que a gente tem que ficar de olho, tá? Do lado aqui. Esse lado é mais importante que esse, na minha opinião. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui é mais importante que esse, na minha opinião. Apesar de que aqui tá mais fácil brigar e garantir essas coisas, né? Tá bem mais fácil brigar e garantir essas coisas. Mas esse lado aqui é bem importante. Então a gente vai fazer isso. Vou guardar uns pontinhos pra clicar ali. Political Power é finito, né, galera? Não dá pra fazer muita coisa. Political Arras, faz aí. Tem mais uns pontinhos. Quanto que a gente tá fazendo? 1.6 por dia. Mesmo fazendo foco. 33 dias ali por enquanto. Beleza. Enlagem o Apple Caches. Beleza. Vamos fazer isso aqui e seria insano que a gente conseguisse fazer esse e o próximo, tá? Seria insano, galera. Nesse caso aqui, eu vou brigar aqui. A gente vai brigar ali. Voltar a brigar aqui. Enquanto ele briga aqui, eu brigo aqui em cima. A gente perdeu isso aqui. Perdeu, perdeu, né? É a vida. Por enquanto eu quero brigar aqui. Ok? Ah, 30 pontos agora. Vou continuar brigando aqui. Enquanto isso, ele tá por aqui, assim. Deixa ele fazer na zoeira dele. Tudo, tudo. Vocês tinham tudo a left, por favor. Vamos brigar aqui de novo. A gente, pontos, a gente ganha esse estado. Ele tá brigando aqui agora, tá vendo, galera? Tá brigando aqui, ó. Falhou, 87 dias. Cara, tá bem perigoso aqui. Ok? Não preciso de 40 pontos pra brigar ali. Ou 20 pra brigar aqui, né? Eu vou esperar os 40. Eu acho esse ponto aqui mais importante. Porque daí junta toda essa parte aqui de cima que fica sendo minha. Tá? Tá bem importante pra gente. Ok? Consiste nos a left. A gente tá fazendo 1.19 pontos somente agora. Ok? Em política, é uma wrestling que ajuda demais a gente também. A gente tem que clicar aqui. Vamos clicar. Isso aqui é mais importante do que clicar aqui. Como eu já disse pra vocês. Impossível, a gente clica lá. Vamos clicar. Subute armament. Vamos pegar desband arms. Desband arms, se a gente conseguir terminar, é assim. Lindo. É lindo. É maravilhoso. É uma coisa, assim, de Deus. Ou de qualquer outra entidade que você acredite ter poderes místicos aí. Indústria concentrada e tal. Vamos pegar rádio. Rádio vai ser importante pra gente. E aqui nós queremos mais produção. Tem que... Repara que eu não estou tentando melhorar meu exército ou coisas desse tipo. Não é o foco, tá? Ok? A gente tá fazendo ali. Legal. Isso aqui. Beleza. Ele tá brigando aqui. Ele continua brigando aqui. Por mim tá ok, né? Por mim tá ok. Ele continua brigando aí. Se a guerra estourasse e ele tivesse aquilo ali, pra mim não faria tanta diferença. 40 dias. Tá. Vamos brigar, galera. Eu tenho quantos pontos? 90. Tá. Dá pra brigar em mais de um. O problema é que eu não posso brigar em mais de um, certo? Não posso brigar aqui ou aqui. Eu acho que Burgos é um pouquinho melhor. Porque aqui, galera, é uma zona montanhosa. Você vê que tudo é rios aqui dentro da Espanha, basicamente. Vamos clicar aqui, ó. Simplesmente porque a gente tem que... Aumentar em 30 dias daqui a 37 dias, basicamente. É isso, né? Adiciona 37 dias daqui a 30 dias. Basicamente isso. A gente tá tentando adicionar tempo aqui pra gente. Quando a gente tenta conquistar territórios aqui dos caras. Mais 30 pontos. Vamos botar 30 pontos ali. Talvez eu deveria ter clicado aqui. Custaria mais barato. Mas tudo bem. Talvez eu deveria ter feito isso. Ficar de olho. Ok? Mais 20 pontos. Vamos colocar 20 pontos ali. Vou ficar de olho onde ele vai brigar de novo. Acho que ele tá brigando aqui. Não parece, né? Brigou lá. Ganhou. Ok? Agora custa mais caro pra eu tentar recuperar aquilo ali. Mas por enquanto tá tranquilo. Isso aqui que dá mais estabilidade base. Ok. A guerra estourou. Infelizmente estourou. Não. A gente completou desbend the army. Ok. Maravilhoso. Isso aqui a gente vai escolher esses caras. A gente completou desbend the army. Cara, maravilhindo isso aqui na real. Maravilhindo isso aí na real. E agora, galera, a gente vai arm the people. Esses pontos, eu não vou gastar eles. Não vou gastar. Tem alguma coisa que a gente precisava clicar? Eu acho que a resposta é não. Não vou gastar esses pontos. Esses pontos eu vou precisar deles. Todos esses exércitos aqui eu vou colocar aqui e aqui. Maravilhinho, galera. Um, dois, seis, um pra cá. Um, dois, seis, um pra cá. Tranquilo, ok. Todos esses exércitos aqui. Um pra cá. Vamos botar esse cara aqui. Muito bom. Vou colocar o líder aqui. Ele é um republicano. Interessante. Vamos pegar esse leal aos talinido aqui. Esse também é um republicano. Republicano. Tem um estalinido. Tem você. E tem outro ali também, que é um estalinido. Cadê ele? Tá aqui. Perfeito. Vamos pegar esses caras. Esse cara aqui a gente já pega Infanture Expert, porque já dá. Beleza. Vamos pegar todos esses caras aqui e colocar aqui. Cara, olha só. Uau. A gente pegou muita coisa aqui, né? O capital deles está lá em Lacorunha. Interessante. Vou pegar isso aqui. Vamos fazer essa linha de ataque. Fizemos, ok. Só que além disso, a gente quer fazer isso aqui aqui. Perdão. Mais isso aqui aqui. Legal. E daí eu quero esse cara e esse cara aqui. Esse cara e esses caras aqui, certo? Você também vai pra cá. Tá ok. E aqui eu gostaria de ter linha de ataque. Perfeito, ok? Deixa esses caras se posicionarem. E a gente vai já ativar os ataques. Beleza? Basicamente isso. Legal. Ah, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou... Eu tenho 13k de infantaria aqui. De equipamento de infantaria. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa divisão. Eu vou adicionar... Ah, eu não treinei. Eu quis pesquisar uma coisinha. Mas tudo bem. Acho que dá certo ainda, tá? Eu vou treinar o máximo de divisões possíveis aqui que eu consegui. Tá certo? Certo, né? Aqui ficou com 10k de equipamento. Eu só posso treinar aquilo ali. Ok? Essas divisões aqui, elas são de 16 widgets. Ok. Está ok. Está ok. Talvez eu tenha que vir pra Limited Conscription. A gente vai ficar de olho nisso, tá, galera? Vai ficar de olho nisso, basicamente. Perfeito, ok. Basicamente eu tenho que tirar esses caras daqui, por favor. Tirar daqui, por favor. Vamos ver pra cá e pra cá. Pronto. A gente realmente precisa remover esses caras daqui. A parte mais importante. 85%. Agora ferrou, né? O cara está me mandando equipamento. Eu aceito. Tenho só que tomar cuidado também pra não... Vem do céu. Por que vocês não... WTF, velho? Entendendo. Tem um hub bem importante. Eu devia pegar esse hub aqui. Hub bem importante aqui de... De... De coisa, por favor. Desuado. Ok, pronto. Hubzinho insanamente importante aqui de... Depois da pôr. A gente precisa tirar esses caras aqui de trás, né? De alguma forma. Acho que esses caras não tem pra onde fugir. Agora é realmente só se entregar, né? Então, está ótimo. Esse hub aqui também, se eu tomasse esse, seria bom. Não sei se está meio grid aqui. Talvez esteja. A gente vai tentar. Nesse caso aqui, galera, a gente vai com... É. Já não pesquisei o baguinho ali que eu precisava mesmo? Então, está ótimo assim. Eu não posso perder essa linha aqui. Seria bem ruim. Ok. Ok. Bem controlada agora a guerra, né, galera? Bem diferente do que a gente estava fazendo. Foi só parar pra ler o que a galera estava... O que que cada coisa ali fazia. Deu tudo certo. Deixa eu bater em retinada com esse cara aqui rapidinho. Pra gente defender aqui um pouquinho, né? Pra gente defender aqui um pouquinho. Dois caras estão aqui e tal. Será que precisa se recuperar um pouquinho? Porque a gente está de manpower. Tem ainda. Tranquilo. Beleza. E vamos continuar descendo. Ok, tá, galera? Isso aqui dá o quê? É isso aqui dá manpower. Vamos continuar descendo aqui, tá? Vamos continuar descendo. Enquanto isso, a gente também vai continuar industrializando aqui, tá? Aquele ponto ali. É o ponto importante. Ok. Você pode voltar a atacar aqui. Não aguenta, né? Não tem um grande problema. Tudo machine tools. Muito bom. Vamos pegar mais indústrias concentradas aqui. Vocês podem... Vocês podem... Vamos ficar atacando aí pra sempre. É isso. Aqui os caras não são tirados nunca. Aqui a gente foi... Secundado ali, né? E aí? Isso que dá. Provavelmente tem exército do Hike aqui, ó. Quando isso aqui acontece, pode saber que tem exército do Hike envolvido. Exército do Hike, a primeira coisa que ele faz é aquilo ali. Basicamente é isso. Tá faltando... Tá faltando menos power. Isso é complicado. Tá, tá aqui, por favor. Isso aqui, por favor. Pensava que a gente mantém aqui agora, né? Radio... Legal. Mais... Pesquisa? Talvez... Que tá sendo pesquisado. Vamos tentar pegar isso aqui. Isso aqui é importante pra gente. E essas coisas aqui, a gente não quer clicar em nada. Crackdown em... 140 dias, deixa eu só olhar uma parada aqui. 140 dias, quantos dias precisam esquecer? 165. Tem como... Impedir isso aqui um pouquinho? Minha resposta é não. Eu tô achando que eu vou precisar... Aumentar a minha conscrição da filha. Ah, porra, né? União soviética, pá. Colocou ali, como é que eu tô de equipamento? De vendo equipamento já. Talvez fosse interessante. Deixa eu começar... Cara, por que eu não peguei esse hub aqui ainda? Vai entender, né? Vai entender. Esse hub aqui é insanamente importante, tá? Meu Deus. Preciso me posicionar ali. Esse cara aqui tá... Não, quem tá batendo retirada em você? Você. Tá bom. Bate a retirada pra cá. A gente tá batendo retirada. Bate a retirada, mas foi só pra dar reforço ali, né? Tranquilo, é isso. Alguém de vocês poderia fazer isso, né? Poderia fazer isso? Poderia. E aqui também, pronto. E... Importante a gente... Calabar esse cara. Tá, vamos. Apropriado, tudo isso aqui da Consumer Goods Factory, isso aqui da Weekly Wars Support e Defesa, isso aqui da Factory Output, Factory Output não parece não é uma boa ideia. Vamos pra cá, você tá indo pra linha. venha para cá você tem ataque aqui por enquanto é isso beleza velho, fica aqui fica no exército aqui, tá? não vai fazer essa caquinha que você queria fazer não mais um bolso aqui pum, fizemos, perfeito, ok hum, e por enquanto esses caras aqui não conseguem atacar aqui, né? incrível que parece simplesmente não conseguem eu acho que eles não vão me dar tempo tá pra lá os caras vão atacar até morrer, velho, olha isso uau os caras me atacaram ali até literalmente serem explodidos que coisa tô guardando os pontos, tá galera? ainda estou guardando os pontos tem um monte de exército aqui eu não vou da deployment a gente tá fazendo isso aqui auto-gestão em 31 dias e mais 72 dias aquele crackdown ali acontece, né? que é o cara que é importante pra gente legal ó tamo indo aproveitando aqui que esses caras não não estão protegendo esses lugares vou continuar invadindo aqui rolando o sul e tal ok é interessante vocês verem pra cá por favor esse cara que tá andando pra cá pode fazer isso esse cara que faz isso e isso tem outro hub importante ali que os caras não estão dando a devida importância eu dou a importância por eles 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 já já estão sem sem exército aqui basicamente ok ok passa aqui por favor ok você vai vim pra cá e pra cá tá pra cá e pra cá pronto mano vou fazer isso auto-gestão beleza essas outras coisas aqui eu não quero pesquisar agora então vamos juntar politicar o pau é interessante você fazer isso aqui por favor ok ok você pode atacar aqui ok beleza os caras agora ficaram finalizados e um monte de bolsão pra trás era isso que a gente queria aqui em cima por enquanto tá de boa controlado né controlado a medida possível a gente tem não power não tem tanto equipamento mas por enquanto tá tranquilo né galera é o seguinte é o seguinte é o seguinte é o seguinte vou encerrar encerrar esse episódio por aqui eu espero que tenham gostado no próximo episódio provavelmente a Aragão vai aparecer e a gente vai conseguir chegar onde a gente quer tá bom mas por aí tem vocês comigo um abraço e até mais tchau 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 tchau